Uma elefante e uma cadela ficaram grávidas ao mesmo tempo. Dois meses depois de engravidar, a cadela deu uma luz a seis filhotes. Mais seis meses se passaram e a cadela engravidou. E novamente depois de outros dois meses, outros oito filhotes. Já havia se passado dezoito meses quando a cadela encontrou a mãe elefante e resolveu zombar dela. Nossa, você tem certeza que está grávida? Já tive quatorze filhotes nesse tempo e você só engordou e nem pariu nenhum? Tem certeza que você está grávida? Perguntou rindo e apontando com desdém. De cabeça baixa, porém, confiante, a elefante respondeu. Sim, estou grávida. Demorei mais para dar à luz. Mas quando acontecer, você vai saber quando o meu filhote andar. O chão por onde ele passa vai tremer. A terra toda vai saber aonde ele está. E todos vão parar para ele passar. O tamanho da gravidez é do tamanho do que ela gera. Você gerou catorze pequenos filhotes. Eu gerei só um, mas ele vai ser grande. É impossível de não notá-lo. Se tem alguém questionando você sobre a sua demora para ser um pregador, para encontrar um estilo próprio, para melhorar a sua oratória e construir o seu legado como pregador, seja paciente. Nem todo mundo sabe que dá trabalho fazer nascer coisas grandes, excelentes e poderosas. O mundo todo vai notar quando você der a luz ao seu sonho e ele vier à tona. Sonhos grandes fazem a terra toda tremer. Pense nisso. Sucesso.